Música Acesse o Youtube e digite Cléo Ribeiro Roçafa na barra de pesquisa. Música Para saber tudo o que acontece, você precisa antes de mais nada se inscrever no canal. Música Não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações a cada nova postagem. Esteja sempre conectado com a palavra. Música Música